Boa tarde, pessoal. Terça-feira, hora de recomeçar a semana, né, vózinha? Vózinha tá aqui de olho no meu cafezinho. Falei pra ela que eu dou um gole de café pra ela se ela disser que me ama. A senhora disse que me ama se eu lhe dar um gole de café, vózinha?